E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Dessa vez, galera, eu estou aqui moro com o jogo top 1 do Roblox, que é o novo jogo Anime Defenders. Exatamente, rapaziada! Mano, sem brincadeira, galera! Esse jogo aqui tá muito hypado, eu não sei porquê, velho. Ele é basicamente uma cópia de Tower Defense, beleza? E Anime Adventures. Pra quem não sabe, Anime Adventures era meio que um antigo Tower Defense que parou, sei lá, morreu, tá ligado? Como vocês podem ver, cara, olha quantas mil pessoas estão jogando esse jogo. 257 mil pessoas. Bem, eu farmei um pouco, tá? Mas eu abri bem no começo do jogo, já abri com três vezes sorte, comprei Game Pass VIP, tá ligado? Então, tipo assim, cara, não veio literalmente nada, rapaziada. Não veio nada, como vocês podem ver. Provavelmente eu vou estar colocando aí, mano, na tela pra vocês a gravação que eu fiz bem no começo do jogo, tá? Mas, mano, a Super Luck ainda tá aqui, ó. Se vocês forem perceber, ainda tá aqui, ó. Super Luck, 30 minutos, tá ligado? Falta, beleza. Tô com 200 gemas aqui pra tá sumonando, né? E, cara, olha, a gente tá com um vídeo até que bem interessante aqui nesse banner principal. Eu queria muito mesmo, galera, o Katakuri, né? Que é o Duned Warrior, beleza? Cara, o que eu achei mais paia desse daqui, galera, é que só muda o Mythical daqui a nove dias, rapaziada. Isso daqui é muito paia, tá ligado? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar abrindo aqui, mano, com vocês, né, esses daqui. Espero que venha, é, Mythical, né, rapaziada? Vamos pegar o Mythical, mano? Ah, mano, olha isso, cara. Não vem Mythical, não vem Mythical. Tá, beleza, ok. Aí, ó, veio o lendário, mas também, mano, eu já tenho ele, cara. Eu já tenho, rapaziada, eu já tenho o Frank, né? Eu peguei lá, mano, foi muito top eu pegando. Só que, cara, agora eu não quero mais saber de lendário, sabe? Eu quero em um próximo nível. Eu realmente quero os Mythical, tá ligado? Então, se você quer ver eu jogando esse jogo mais vezes aqui no canal, se inscreva, deixa o like aí, beleza? Então, vamos começar a jogar, mano, direito esse jogo aqui. Vamos ir, mano, pro modo 20, jogar o modo história e etc, beleza, rapaziada? Vamos embora. Cara, eu queria muito, galera, comprar esse pack aqui, mano, de 950. Só que, gente, eu jogando 9 partidas já dá isso, tá ligado? Então, tipo assim, não vale a pena gastar, ó, 800 Robux pra não jogar 8 partidas, sabe? Eu prefiro jogar 8 partidas aí, entendeu? Então, eu acho que não vale muito a pena, não, eu gastar nisso daí, beleza? Falou também que o Shiny Hunter não vale a pena, então nem vou encostar nisso, beleza? Esse daqui, mano, pelo que eu entendi, galera, é o banner, tipo, pra sempre, né? Meio que ele fica atualizando tudo, da hora. Só que é um banner não limitado, né? Que vem personagens não limitados, ok? Esse aqui são personagens limitados. Pelo que eu entendi aqui, gente, mano, temos algumas quests aqui, beleza? Então, dá pra gente fazer aqui, ó, clear 15 waves, né, mano, com um player, com outro player. Então, eu preciso jogar multiplayer, beleza? Que a gente já vai fazer isso, beleza? Precisamos derrotar 300 inimigos em um modo, tá? E também, né, fazer jogar por 30 minutos, eu acho, tá? Ah, não, isso aqui a gente já fez, na real, galera. O que a gente só precisa fazer é complete um challenge, beleza? Então, ó, o que que a gente vai vir? A gente vai tá vindo bem aqui, mano, em challenge, beleza? Vamos embora, então, aqui, ó. Bem aqui, em challenge, beleza? A gente vai tá vindo aqui e vamos ver como que funciona. Beleza, galera, mano, pelo que eu entendi, tá, velho? Ah, isso aqui, mano, são challenges, beleza? Da nossa ilha que a gente já passou, né? Então, no caso, a gente pode tá indo aqui, mano, na Weird Mew Village, beleza? Então, vamos embora entrar, ó. Todos os inimigos estão com mais de um escudo, beleza? Beleza, galera, mano, vamos embora, sem enrolação, né? Esse aqui é meio que um... Cara, é meio que um desafio, né, dos bichos, eu acho, que com mais tanque, beleza? Então, os bichos já tá vindo pra cá, ó, já tá vindo pra cá, eu já vou tá colocando... Hum, vou colocar aqui já o meu ciborgue bem aqui no meio, pra ele já começar a tancar todos esses daí, beleza? Vai ficar dos bons. Isso aqui, galera, realmente é muito, muito fácil, tá ligado? Tipo, a questão é que tem outros modos no jogo, como o Infinity, que são realmente muito mais tryhard, tá ligado? Que realmente são difíceis. Esses modos aqui, mano, de história, eu acho que até o challenge é muito fácil, tá ligado? Então, vamos ver, né? Já vou tá colocando outro aqui, tá, rapaziada? Ó, vamos embora então, colocar outro aqui, já vamos upar esse daqui, beleza? E, mano, esse aqui vai ficar maravilhoso, tá? E o Danzinho, mano, ele já é upado, ó, level 31. Já tem aqui, mano, esse bicho aqui que é lendário, né? É a Kaino? Caraca, velho. Como que é a Kaino isso daqui? Mano, pra ver, Admiral da Lava, realmente, cara. Caraca, velho, como assim, mano? Tá, ó, lembra um pouco, vai, mano. Ó, vamos ver ele soltando a Lava? Meu Jesus. Mano, o cara parece que solta um negócio mó... Um meteoro, velho, que que é isso? Ah, não, é um soco, né? Da hora, da hora, tá, vou upar esse aqui pra ele alcançar mais longe, ó. E prontinho, mano, agora eu vou tá upando mais esse daqui. Vai ficar perfeito. Danzinho, esse daqui a gente já ganhou, né? Tipo, muito isso. O louco tem um Mihawk! O louco! Caraca, velho, o Mihawk, ele é lendário também, Danzinho? Lendário, lendário. Caraca, velho! Ô, era pra ser mítico o Mihawk. Mano, que Mihawk pirateado é esse, gente? Na moral, velho, não tem nada a ver, filho. A única coisa que tem a ver é a espada, mano. O resto parece um Sasuke. Não, sei lá, parece um... Não sei, um Yami, tá ligado? Parece, tá. Vamos ver aqui? Mano, dá pra eu colocar mais, tá ligado? Vou colocar mais um bem aqui, beleza? E esse daqui, galera, eu vou tá upando até o upgrade 5, se pá. Né, por causa que aí ele já vai começar a soltar os raios laser pra frente. Vai ficar muito, muito bom, tá? E aí vai pegar todos esses daqui. Oi. O Akaino tá na Uti. Tá na Uti? Ah lá, pior! Que da hora, velho! Caraca, galera. Ô, esse aqui me lembra muito o Block Street. Olha isso. A Uti é bem assim mesmo. Só que a do Block Street solta mais e é mais rápida, né? Tá, beleza. Vou pra esse aqui. Ó, tá vendo que é mais Electric Beam? Então, é esse poder que eu quero. Porque aí ele começa a soltar uma rajada assim, mano, pra frente, tá ligado? Esse aqui é muito bom pra matar em fileira, né? Muito bom mesmo. Vamos ver, né? É. Mano, os bichos nem chegam, tá ligado? Os bichos não têm nem chance, cara. É isso que eu tô falando. A gente vai tá indo Infinity aqui, mano, nesse vídeo. Ó lá, ó lá. Ó, eu acho que esse aqui que é o desafio, ó. Tá vendo que fica um monte de escudo? Só que já era, rapaziada. Já era, mano. Já era. Olha isso. Acabou. Acabou. Que belo desafio, né, velho? Que belo desafio, cara. E olha que a gente tá, galera, esquipando wave. Mano, igual um louco aqui. A gente tá esquipando wave muito automático. Tá vindo bicho sem parar, tá ligado? E a gente ainda tá ganhando muito easy isso aqui, tá ligado? Então, cara, é aquela parada, rapaziada. É muito fácil o jogo, tá ligado? Eu espero, mano, que lá pras últimas ilhas comece a dificultar. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque a gente vai ter personagens melhores também, né? Rapaziada. Caraca, velho, olha o Goku, filho. Mano, isso aqui é o Goku nem aqui, nem na China, nem no Japão, tá? Isso aqui pode ser o Goku dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é o Goku dos Estados Unidos. Mas aqui do... Não, não, do Japão não é. Ah, não. Aí acabou já, cara. Olha o Goku, mano. Isso aqui é um Goku, cara. Que isso, mano? Muito troll, doido. Tá, beleza. Estamos quase terminando. Já estamos na wave 14, tá, gente? Aí a gente vai estar indo até o wave 15. Vai estar vindo um boss aí, mano, que provavelmente vai ser forte ou fraco, né? Vamos ver. Cara, para de troll. Eu tô gravando, cara. Beleza? E agora, mano? A gente vai ter que só matar o boss, que é esse leão aqui, mano, muito louco, tá ligado? Olha aí. Esse bicho aqui, mano, vai ser muito easy. Olha só como que vai queimar a vida dele, tá ligado? Aí ele vira esse moque aqui, mano. O que é esse moque aqui? Sei lá que desgrama é essa daqui, velho. Mas a gente já tá derrotando também. A gente colocou três ciborgues aqui. É impossível de matar, tá ligado? E pronto. Wave 15 completada com sucesso, beleza? E ó, conseguimos aí 30 vezes, beleza, mano? De gemas e também umas moedinhas. Então a gente vai estar voltando para o lobby agora, beleza? E aí a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai estar vindo aqui em quest, vai estar completando aqui da clan. E aí a gente vai estar ganhando também 500 de gemas. Olha só, mano, que da hora, né, velho? E agora, rapaziada, a gente vai estar vindo aqui em summons, né? Aproveitando que a gente tá com uma super luck de três vezes luck. A gente vai estar vindo aqui e vamos summonar para tentar ganhar o katakuri. Estamos atualmente, mano, com 725 gemas, beleza? Vamos dar um em um porque é mais top, tá ligado? Beleza, conseguimos o jimbi. Eu não quero jimbi, tá? Vamos lá, mais, mano. Tem que vir a Rainbow. A estrela Rainbow, rapaziada. Veio outro épico. Isso aí é um sinal bom, hein? Épica com épica vira... É, nada até agora. Nada, nada, nada. Por favor, vem Rainbow, cara. Vem Mythical, vai, mano. Na moral. Cara, tô jogando aqui 700 gemas pra vocês, mano. Tô jogando 700 gemas pra vocês. E vocês não vão me dar o katakuri? É sério isso? É sério isso, rapaziada? É, até agora nada, né? Até agora nada. Tamo no pit 65 do Mythical. É, mano, é probleminha, né? É probleminha. Ó lá, veio outro épico, mano. Não quero saber de épico, rapaziada. Não quero saber de épico. Outro épico, cara! Eu não quero épico! Tem que vir outro épico! Ah, não. Mano, cara, ó, na moral, já tá quase acabando. E veio três épicos seguido, cara. Três épicos seguido. Tá, beleza. Vou tá girando mais essa. E vamos ver. Ah, cara, olha isso, mano. Cara, veio quantos épicos, mano? Ó, veio... Mano, ó, já tá mandando um pit 72 do Mítico. 19 do Legendary. Beleza, mano. Ok, ok. Vamos jogar um Infinity agora, né? Beleza, galera, mano. Vamos lá, então. A gente vai tá indo pro Infinity agora pra ver se realmente esse jogo é difícil ou não no Infinity. Com certeza. Ó lá, ó lá, ó lá. Infinity Mode, rapaziada. Meu Deus, velho. Vamos embora, rapaziada. Vamos ver, mano, como que isso aqui, mano, vai tá sendo, tá? Tá aqui, eu, Baga e Danzinho, tá? O Baga é level 22, Danzinho 31 e eu level 9. O mais noob daqui, tá? Então vamos lá. Caraca, cada segundo ganha uma gema, cada wave. Como que funciona aqui as gemas no Infinity? Ó, a gente tá ganhando uma gema, cara. Tá da hora. É a cada wave, né? Que loucura, velho. Tá, já vamos upar aqui o meu ciborgue. Interessante, interessante. Ó, já vou fazer o seguinte também, rapaziada. Vamos colocar aqui, mano, nessa direção o meu arqueiro, beleza? Porque aí ele vai tá segurando melhor os bichos que vai tá vindo daqui. Já vou tá upando o máximo dele aqui. Prontinho, velho. Tá top demais. Agora, eu vou tá colocando outro arqueiro, se pá... Cadê? Vocês vão colocar alguma tropa bem aqui, ó? Vão colocar a outra, Danzinho? Vai colocar o Akaino? Tá, então eu vou tá colocando... Ahn... Beleza, mano. Por enquanto, eu acho que é só. Eu vou tá colocando também pra tá pegando... Eu acho que, na verdade, ele é melhor que... Vou upar ele. Beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Tamo bem! Tamo bem, rapaziada! Vamos embora! Ó, já vamos colocar o Jimmy só pra brincar, né? Porque é a primeira partida do meu Jimmy. Vamos ver aqui. É a primeira vez que eu vou tá usando. E acabei de ganhar 4 X-Gems, galera. Tá muito top isso aqui, tá? Tá muito top, velho. Beleza. 9 mil de vida o bicho tá perdendo ali, ó. Tá bem fácil. As tropas do Danzinho, do Baga, ó. Tem aqui o do Baga, se eu não me engano. É, do Baga é o Garp. Aí tem aqui, mano, essa daqui que eu não conheço. Eu acho que é a... A Buma, sei lá. Faço ideia, tá? Então, é isso, mano. Por enquanto, é isso. Vou tá colocando o pano aqui, meu Jimmy, pra ver como que ele funciona melhor, tá ligado? Ó, vamos ver. Olha os ataques dele. Ó, cria uma bola de água gigante, solta o cara, tá ligado? Nossa, que top, rapaziada. Bem, eu vou deixar passar um tempo aqui. E aí eu volto, né? Porque é infinito, né? Então, quando tiver mais difícil, eu volto aqui, mano, pra vocês e mostrar o caos impuro aqui, beleza? Eu tô aqui. Bora ver Riverdale? Não, morra. Eu vou assistir Friends. Não. Credo. Não, se for pra ver sitcom, vê The Big Bang Theory. O que é? Credo. Brook 99, Brook 99. Meu Deus, High School Girls, mano. Nossa, mano. Do ruim ficou no viola, velho. Não, tendências a ser sus, isso daí. Não, não. Não, deixa isso aí. The Big Bang Theory é bom, meu Deus. É, deve ser, mano. É, mano. Te deixou bem inteligente a fingir essa merda. Na moral, cara, pare de ser troll, velho. Meu Deus do céu, meu Deus. Galera, a gente já passou aí, mano, da Wave 50, beleza? Que tinha um boss aqui, né? Ele chegou até mais ou menos aqui, eu acho. Cara, tá parecendo como se fosse bem no começo, tá ligado? Mano, tá bem fácil isso aqui. Tamo na Wave 50. Por enquanto, tá de boa, né, cara? Mas, com certeza, vai vir alguma Wave aí. Mano, eu tô achando que a gente vai conseguir até o Wave 60, velho. Eu tô achando isso, mano. Porque, olha só, galera. Se os bichos, né, de quanto de dano aqui, quanto de vida, deixa eu ver. É, 90 mil. Eles não tão passando nem daqui, tá ligado? E tem esse tanto de bicho aqui, ó. Manos, a gente vai conseguir. Na verdade, isso aqui não dá nem dano. Eu acho que é a Buma isso aqui mesmo, né? Então, tem esse aqui. Tem esse, tem esse. E quando ele estiver passando por aqui, ó. Esses daqui também já vai pegar eles. Eles têm um range muito alto. Então, a partir daqui até aqui, também já vai estar levando um monte de dano. Então, cara, eu acho que a gente vai estar indo até o Wave 60, tá? Vamos continuar aqui e vamos ver o que vai dar, tá? Galera, mano, eu retiro o que eu disse. Olha a fileira de bicho que tá aqui. Meu Deus. Tá, eu vou começar a colocar aqui, mano, alguns personagens que não vai servir muito, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Ó, tira essas Buma daqui do meio, né? Não vai servir mais pra nada essas Buma aí. É... Beleza. A gente coloca aqui, ao invés das Buma, personagens que dão dano, tá ligado? Nossa, cara, não dá pra enxergar nada. Beleza. A gente vai estar colocando mais aqui, ó. Vamos colocando, velho. Coloca tudo aqui mesmo. Vamos embora. Vou colocar aqui o Sasuke pirateado, ó. Ele dá até que um dano bom, tá ligado? Mano, vai dar, vai dar, vai dar certo isso aqui. Vai dar certo, confia. O que for de vida, mano? Relaxa, relaxa. Vai dar certo isso aqui, mano. Vai dar certo. Olha lá, eu não posso colocar a tropa aqui. Beleza, coloquei aqui, ó. Beleza, vou estar upando mais esse daqui. Tô com 100 mil de money. Ai, que delícia, molecote. Tá, coloquei mais outro aqui. Já vou estar upando também, ó. Vou vir aqui. Já vou colocar esse aqui, velho. Sei lá, vou tentar colocar em algum lugar. Aí, coloquei aqui. Beleza. Não tô enxergando nada, mas eu tô entendendo o jogo. Tá? Olha... Mano do céu. Tamo na wave 53, mano. Tá, já passou do que eu pensava, né? O Danzinho também pensava que era só até as 50, mas a gente já passou até as 53, mano. Tá? Tá legal, tá legal o negócio. Começou aí, ó. 90 mil de dano. Cara, tá legal, tá legal. Tá. O que que eu vou tentar fazer, velho? É porque não tem o que eu fazer, na verdade, né? Não tem o que eu fazer, mano. Beleza. É, aqui eu já tenho 5 personagens esses daqui. Já vou estar colocando o Jimby, então. Se pá. Ah, não. Ué, o Jimby não pode não também? Ah, pode sim. Beleza. Eu vou estar colocando aqui. Pronto, ó. Wave 53 completada. 54 startada. Beleza? O negócio realmente, mano, tá muito louco aqui, ó. Ih! Ih! Tá passando aqui, hein? Tu viu, Danzinho? Vixe! Vixe! Tá. Mas aqui, mano, a gente aguenta até pelo menos a 53. Ou 56, pá. 56, 57. Vai, mano, confia, confia. Molhou! Molhou! Na moral, esse jogo aqui quebra a minha língua, né, velho? Na moral, porque eu falo uma coisa e do nada tem bicho passando, Danilo. Mas, ó. Tá derrotando aqui. Ô, Danilo, vocês não tem tropa pra colocar aqui atrás, não? Pra tentar dar uma segurada? Já foi tudo, velho. Deixa eu tentar. Tá, eu vou tentar... Ah, mano, não tem, não, velho. Já coloquei tudo também, velho. Pior que o meu bicho não vai segurar. Molhou! Perdemo! Perdemo! Ah, não. Galera, já tiram alguns aqui pra colocar aqui. Mano, molhou. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, gente. Não, 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 não. Eu não aceito uma coisa dessa. 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 Eu não aceito. Não aceito. Não aceito uma coisa dessa. Não aceito uma coisa dessa. 55. Ué? Ué, o cara matou. Matou, matou. Uxi, matou. Mano, sabe que... Mano, sabe que tinha bugado, né? Que troll. Tá. 56, né? Acho que dá. Mano, é, então. Caraca, gente. Olha o caos que virou. Mano, por incrível que pareça, eu dei 2.3 milhões. Mano, Danzinho Obaga deu... Meu Deus, 25 milhões, velho. Tá maluco, velho. Tá maluco. É, será que o... Consegue derrotar isso aqui? Mano, eu vou pegar mais tropa aqui minha, velho. Papo reto. Mesmo não mudando tanto, já vai ajudar um pouco. Mesmo assim, vai tirar daqui. Ó, 55 completada. Conseguimos 56, rapaziada. GG. É, aqui a gente já perdeu, tá ligado? Tá bom, tá bom. Não acha? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, mano. 56, velho. Tá ótimo, tá ligado? Agora já era. Cadê, Garp? Cadê? Salva, Garp. Não! Não! Perdemos. E ao total, ganhamos quantas, será? Beleza, galera. Vamos voltar, então, aqui no lobby pra ver quanto de gema a gente ganhou. E vamos abrir aí, tá? Ah, os summons, né, mano? Com essas gemas. Porque eu tô louco pra conseguir aí o negócio, tá? Ó, 600. É, realmente. 600 certinha, cara. Vamos lá, mano. Ah, tá o Wario Princes, cara. Ah, não, mano. Esse vinho... Cara, eu acho que ela é boa, né? Velho, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma girada aqui. Assim, espero, mano, conseguir. Tá, velho? Vamos embora, galera. Vamos embora, cara. Ó, já tô, mano. Já tá demais aqui. Ó, já consegui aqui o Jimby novamente. Eu, realmente, já não aguento mais conseguir o Jimby, tá ligado? Não aguento mais conseguir o Jimby, rapaziada. Hã? Consegui! Consegui, Mythical! Consegui, Mythical! Consegui, Mythical! É vermelho, cara! É vermelho! Ah! Secreto. Ah, ué? Não, não, é mítico mesmo, é mítico. Mano, galera, consegui aí, mano. Como que é? De feite ela, velho. Ela é de feite. É a Saber, doido. É a Saber. É a Saber, isso! É a Saber, mano. Eu consegui a Saber. Eu vou guardar isso aqui, mano, pra tentar atirar... Ah, na verdade... Ó, vale a pena atirar no banner standard? Ah, entendi. Então vou dar a tira aqui, mano, já pra aproveitar, né? Vamos embora. Deixa eu ver. Ah, é. Vamos dar a tira logo aqui. Beleza, galera, terminamos aí o vídeo, mano, com uma Saber mítica. Mano, mano, o objetivo do vídeo top demais, mano. Consegui. Eita, nois! A besta eu consegui aqui. Eita. Tá, beleza. Mano, nem pra vir um lendário aqui, né, velho? Ia ser bom. Ia ser legal. Ia ser bem legal. E eu tô no pitch 5, velho. Que porcaria, velho. Eu queria, mano, o lendário. Vai, vem lendário pra mim, jogo. Por favor. Nunca te pedi nada. Vai. Ah, não vem. Não vem, não vem, não vem. Olha lá. Já tá 20. E terminou, galera, meus tiros aqui. Triste demais. Mas, mano, conseguimos aí a Saber. Tá top demais, ó. A gente vem aqui em Units, beleza? E olha só. A Saber, ela dá 120. Mano, mas caraca, velho. Ela tem... Mano, tudo de ruim aqui, mano. Des status, tá ligado? Des status aqui. Eu vou estar girando ela, mano. Eu vou tirar ela aqui. Pra ver aqui, beleza? Ó. Rank, reroll. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Ó. Vamos colocar ela aqui. Vamos dar confirm. Beleza? Como vocês podem ver. Tá aqui, ó. C mais, eu acho que... C mais é uma categoria de coisa boa, Danzinho. De cooldown. Codown. Codown é bom? Então, ó. Como que, tipo, tranca? Tem como trancar, né? Ah, entendi, galera. Frost Bind, que no caso é pra trancar. Só que eu não tenho. Meu mano, eu vou girar. Vamos ver. Nossa, piorou. Morou, cara. Ah, não, mano. Ah, não. É, piorou assim, mano. Um pouco, tá ligado? Mas ali o cooldown piorou realmente, velho. Foi pra F, mano. Caramba, galera. Caramba. Isso daqui. Deu ruim. Dá pra eu comprar uma, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Não. É assim, dá pra eu comprar. Mas eu acho que não vale, não. Depois eu tento ver quais são realmente os míticos que eu vou usar, né? Próximos vídeos aí, mano, vai ser, tipo, já mais épico, tá ligado? Já vou zerar o story mode no próximo vídeo, beleza? Então, cara, olha. É daqui, mano. Eu acho que eu vou estar tirando esse Sasuke aqui. Nossa, mano, mas aí também meu time vai estar muito caro, né? É, eu vou tirar o Sasuke e vou estar colocando a Saber. Beleza, perfeito, rapaziada. Meu time está desse jeito atualmente. Franky, Jimber, é um arqueiro random, não sei quem é, me desculpa. E o... a Saber. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo aí pra todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, salve-se e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.